Meu filho leva meu rumo, quando eu trocar e demorar E cuida bem dessa tropa, que vem tranteando a espanhar São versos de um homem sim, canções de campo e andança Que eu faturei nos caminhos, apropriando tanta lembrança Meu pai, eu levo por diante tudo o que tenho aprendido A fé em Deus e a certeza que nele nada é perdido Carrego a nossa amizade no longo do meu torri Pois nada e ninguém separa um pai dos passos do filho Em nome do pai a força que vem da velha experiência Em nome do filho o sonho pra renovar a criança Cantiga de pai e filho, abençoando o seu canto Tal fosse um sopro afinar do próprio Espírito Santo Meu filho segue o caminho Sempre real e direito E trata teu semelhante com igualdade e respeito Procura a volta das coisas, nem sempre escolhe os atais E compra somente aquilo que pague com teu trabalho Meu pai, como teu exemplo, eu não me assusto de nada E vou crescendo em virtude na tua amiga mirada Já fui menino de moço e ponto que já vivi Para ensinar pros meus filhos o que trago de ti Em nome do pai a força que vem da velha experiência Em nome do filho o sonho pra renovar a criança Cantiga de pai e filho, abençoando o seu canto Tal fosse um sopro afinar do próprio Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto